Como adicionar bibliotecas ao Contact no macOS? A partir da versão 5.7, o Contact não tem mais o botão Add Library. Por conta disso, era necessário você manter uma cópia do Contact 5.6 para conseguir adicionar bibliotecas. Mesmo assim, só dá para adicionar uma por vez. Para solucionar esse problema, eu resolvi criar o Add Library for macOS. Ele dispensa a necessidade do Contact 5.6 e permite adicionar várias bibliotecas de uma vez, poupando aí o nosso precioso tempo. Caso alguma biblioteca esteja corrompida, o app informa a localização do arquivo e prossegue com a instalação das demais. No final, ele gera um relatório informando quantas bibliotecas foram adicionadas e os seus respectivos nomes. Quer saber como baixar esse app? Então acessa aí o meu perfil do Instagram, clica no link para acessar a minha página do Beacons e lá você vai encontrar duas versões do app. Uma que roda a partir do Yosemite e outra que roda a partir do Mavericks, porém sem a barra de progresso. Curtiu essa dica? Então curte aí esse post, compartilha com seus amigos e também nos seus stories. Deixe aí o seu comentário para eu saber o que você achou. E se ainda não me segue, aproveita para seguir agora e ficar por dentro de mais dicas como essa. Um forte abraço, tamo junto e até a próxima galera. Valeu!